Mariano, boa, bora. Marcação acirrada aqui. Tô sabendo. Matias Rorras, aí rolou, boa, pro Roger. Olha a pedra! Ah! Pé direito, bateu, espalha! Mano, próximo, porque esse aí tá ruim. Vai chegar o Matias, e chegou! Vai pra... Que ele não joga, não. Cima da marcação do Mano, Matias Ror... Tô louco, bicho! Rorras, olha. Tô vendo um objeto no céu aqui. Velha trivelha. Na cabeça da mesa. Os... É mentira, velho! Ansioso lance. Lá... Pega pra mim! Lateral cobrado. Fagner, devolve para o Roger. Eu! Toma! Edgar Guedes, outra vez pro... Tima aí na cabeça! O Fagner, cruza a me... Pega o catupirinho! Meu Deus, eu não tenho mais! Subiu o Renato! Morri! Era do gol. Uuuuh! Aí o Renato... Mais esse gol, pelo amor de Deus! O trabalho, a pé direito, arrumou... Pro Yuri ao... Agora eu sigo o Saga! Piiiiiii... F***! Variou! Bateu, espalha! Eu não aguento mais! Hahahaha! Toma aí! Ansiado, a América volta, recompõe. Ele tocou... Aí, Yuri! Mais esse gol, pelo amor de Deus! Pro Rol! Siiii... Oliveira Cruz! NÃO VAI DAR! Eu sou pro Yuri Alberto! Que anda... Nicolas! Você tem o nome, velho! Metei-lhe o gole! Tocou! Põe a bola! Pega lá fora, pega! Eu não tenho mais! O Benítez bateu! Ó pra isso, pô! Que fi de... Queiga, meu irmão! Escanteio! Tem uma aí na cabeça! Cê vê que o Roger Guedes tá na segunda trave, levando... Vou nem do guaxinei! Plantamento Gil! Peixinho! Glubi, glubi! O Benítez! Eu vou ir lá, meter e chibar todo mundo! Eu sou sujeito homem, pô! Aí, o argentino tem terra! É ele! Passou pelo Renato Augusto! Não sei marcar mais! Tole o Benítez! Ele diz... Toma! Fora cada jogada, o Benítez trabalha... Passou um chute, amor! Olhou devolução! Olha só, que delícia! De novo, né? Adeu! Olha o gol do Mastri... Ai, que...